Então pessoal, estou aqui na Luiz Tarquínio Bem aqui em frente àquele monumento que marcou um tempo atrás a entrada do acesso de Vilas do Atlântico Olha ele lá Aquele monumento ali marcou o acesso da entrada principal de Vilas do Atlântico Mas o que eu quero mostrar para vocês na verdade é isso aqui Vocês viram no início do vídeo ciclistas Hoje é sábado, dia 12 de agosto de 2023 E claro, como todos os dias, ciclistas e mais ciclistas Circulando, pedalando aqui nas ruas do município de Lauro de Freitas Há dois dias, um ciclista, Dedé Um abraço, Dedé Desejo boa recuperação Olá Ciclistas por todos os lados aqui Boa recuperação, Dedé Dedé está internado Com o maxilar fraturado Teve também problemas graves aí Botou a cabeça, tudo certo e tal Vinha pedalando E caiu num buraco Isso há dois dias Mais ciclistas aqui E vejam como o investimento em veículos automotivos Veículos que consomem combustível fóssil Que polui o ar Que gera problemas para a saúde Veja como o investimento para o uso desses veículos é grande Me chamou a atenção aqui A construção de mais combustível Mais um posto de combustível Para veículos automotivos Certo? E para os ciclistas Para quem usa bicicleta Que tipo de investimento está sendo feito Nem mesmo em sinalização E nós temos uma lei aqui no município Uma conquista nossa Da sociedade civil Uma lei que obriga Que 5% das multas de trânsito Sejam destinadas Para a sinalização das vias Exclusivamente Para os ciclistas Tá? Então assim Recurso tem Para Mais ciclistas Uma ciclista ali Certo? Olha lá como vai Em meio ao trânsito Não tem nem Uma ciclofaixa ali Para dar um pouquinho mais de segurança Certo? Ciclistas por todos os lados aqui No ano passado Faleceu o Jorge Ciclista também Num sinistro de trânsito No bairro de Buraquinho E agora Há dois dias Um acidente grave Que eu nem chamo de acidente Né? Buraco na via É... Que Colocou no hospital Está Internado Dedé Ciclistas e mais ciclistas Aqui ó Certo? Estou aqui O que? Dez minutos Cinco minutos O vídeo até agora Tem cinco minutos Quantos ciclistas Vocês já contaram aí? Pois é Só nesse trecho Quer mais? Vem mais São Deixa eu ver aqui Que horas são São oito e quarenta e oito Tá? Da manhã de sábado E nesse ponto aqui Me chamou atenção Eu parei aqui Por conta Mais do Posto de combustível Mais um Tá aqui Sendo construído Agora E para os ciclistas É... O seguinte Pro vídeo não ficar muito longo Né? Mas eu peço que vocês Por favor Compartilhem o vídeo É... Divulguem ao máximo A gente precisa incentivar Que os municípios Invistam Em sistema cicloviário Porque a bicicleta Ela não polui A bicicleta Auxilia Na atividade física Isso aí Tem um... Um ganho É importante aí Para a saúde A bicicleta Pode ser utilizada Para o esporte Certo? E... Para o trabalho Olha lá Mais um ciclista Tá vindo mais um ciclista Lá também Mais dois Tem uma ciclista Aqui ao lado esquerdo Um ciclista à direita Tá? Não vou filmar aqui O rosto deles Deixa eu passar Para poder Para filmar Mas olha lá Antes de nove da manhã De sábado Quantos ciclistas Nós já É... Registramos aqui Aqui nesse ponto Olha lá Poxa Vai lá Vai mais um ali Mais dois E vem mais um ali Ó Então Olha lá Mais um Dois indo ali É... Um ciclista Vindo ali Certo? Muitos registros aqui Em bem pouco tempo É... É... E eu não preciso Nem parar Vamos lá em cima É... Eu preciso perguntar Aquele ciclista ali Para que ele está Utilizando a bicicleta Não Pelas características Ali você É capaz de me responder Está utilizando a bicicleta ali Por esporte Para o lazer Eu acredito que ele está utilizando ali Como veículo De locomoção É bem provável Que ele esteja indo Trabalhar Tá? Ou voltando do trabalho Agora pela manhã Muitos trabalhadores É... Olha ali Ó Tá vendo lá adiante Tem duas bikes paradas ali Ó Tá? Alguém Veio trabalhar Ou veio fazer alguma coisa ali E estacionou as bicicletas ali Está vendo lá embaixo Pois bem Então As bicicletas São utilizadas Por muitas E muitas famílias Certo? E o poder público Precisa Né? Ter mais atenção Em relação a isso Certo? Porque São Famílias Muitas vezes Que dependem Da bicicleta Para viver Tá? Então Fica aqui Mais um registro Dá vontade de ficar aqui Mais tempo Né? Mas É... Se ficar aqui Vai ver bicicleta Para todo lado E esse é um ponto Que não é Um dos pontos Mais movimentados Não, tá? Eu fiz um estudo Aqui na cidade Do uso da bicicleta E Em alguns pontos É... Eu fiz registros Em vários horários Horários de fixo Manhã Tarde e noite É... Depois parei Para entrevistar Os ciclistas Perguntando De onde é que estava vindo Para onde é que estava indo Né? Vem mais dois ali É... Pela vestimenta A gente observa Que é possível Que os dois Que estejam vindo ali Estejam fazendo Atividade física Ou esporte E ali Mas... Podem também Estar Indo para o trabalho Tá? E assim As empresas Que estão É... Para o uso Da bicicleta Que tem uma consideração Respeito maior Pelo ciclista Pelo funcionário Né? Pelo trabalhador Que utiliza a bicicleta Algumas empresas O que é que elas fazem? Elas investem Né? Um sanitário Um armário Um... Um... Né? Um chuveiro Para que quando O funcionário Chegue De bicicleta Ele possa tomar um banho Guardar a roupa Guardar o capacete Né? E trabalhar Então assim É... É... O que é que a gente Sugere E... Eu vou ficar insistindo nisso Né? É... Implementação Né? Do sistema cicloviário Nos municípios E as empresas Também podem Né? Empresa pública E também É... Privada Né? Paraciclo Bicicletário Chuveiro Guarda volume Né? Então assim É... Isso Incentiva o uso Da bicicleta Né? Poxa Eu vou trabalhar De bicicleta Porque chegando lá Eu tenho onde estacionar A bicicleta com segurança Eu tenho onde guardar O capacete Eu tenho que tomar um banho Né? Então Isso é uma forma De incentivar Agora é claro O poder público Precisa ter uma atenção Maior em relação a isso Porque Não adianta a iniciativa Privada Investir Se no trajeto Entre a casa E o trabalho O ciclista Né? Corre risco Né? Então Fica aqui Mais uma vez O meu reforço Em relação a isso Tá? E eu peço A todos vocês Que são simpatizantes É... Pela causa E a gente não está falando Aqui só É... É... De benefícios Para o ciclista Não Tá certo? Nós estamos aqui falando De um benefício Para toda a sociedade Mais ciclista Na rua Lembre-se Né? Menos engarrafamento Ó lá Ó lá Ali ó Muito provavelmente É um jardineiro Né? Trabalha com um jardim Tem ali um Assim Ele está carregando Ali ó Um equipamento Para utilizar Em jardim E lá vai ele lá Ó Entre caminhão Entre o carro Pedalando Indo trabalhar Muito provavelmente Né? Tu indica Certo? Lá vai ó Certo? Veio de onde? Vai pra onde? Né? A gente precisa saber disso Antes de É... Fazer O sistema cicloviário A sinalização Ciclovia Ciclofaixa O que quer que seja Tem que se fazer Um estudo a respeito Eu tenho um estudo Mas Um estudo Feito com iniciativa própria A iniciativa É... É... Privada Ou pelo público Pode fazer algo É... É... Mais aprofundado Certo? Muito bem Estamos em... Quase... 14 minutos De vídeo Eu não resisto Vem ciclistas ali Eu... Eu filmo E o bacana é assim Ó São muito poucas mulheres Pedalando Tá? Então É... Acho muito bacana Quando eu vejo As mulheres pedalando Mais assim... 90% Um pouco mais de 90% São homens Tá? Mas assim O bacana Ó lá Foi uma ciclista ali Foi uma ciclista aqui Certo? Tende a aumentar Porque é um veículo Barato para se comprar Em relação aos demais Barato para se manter Em relação aos demais Certo? E... Só precisa assim Que o poder público É... Considere isso aí Como uma alternativa Que é viável Sustentável Né? Ecológica É... É... Que os carros ocupam Quantas bicicletas Já... Já passaram por aqui E os carros Estão todos travados Aqui, ó Ó lá Vai um ciclista ali, ó Certo? Ó lá E os carros Estão aqui Presos Num engarrafamento Se as pessoas Se sentissem Mais seguras Será que uma boa parte Desses motoristas Não estariam Três ciclistas aqui Certo? Ó lá Certo? Ó lá Um três carros Quantos desses motoristas Que estão aqui Presos No trânsito Que poderiam Estar pedalando Né? Se se sentissem Mais seguros Se houvesse Né? Uma estrutura Adequada Pra se pedalar Né? Ok? Saia planejamento urbano Valeu? É... 15 minutos de vídeo Vamos lá Vou subir esse vídeo Agora pro YouTube Compartilhar com vocês Né? São 8h58 da manhã De sábado 12 de agosto De 2023 Bora lá Compartilhar Comentar Curtir A gente precisa discutir Debater mais Sobre É... Esse assunto Valeu? Abração Então...